Ontem, dia 8 de maio, eu postei um vídeo no YouTube mais ou menos às 23 horas e 46 minutos, com o título de Senadores Barra Desaposentadoria. Se vocês quiserem ver o conteúdo, é só assistir. Após postar o vídeo, eu vi e ouvi, mais ou menos a uma hora do dia de hoje, 9 de maio, uma notícia divulgada pelo jornal de um canal de televisão, e que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tinha aprovado a troca de aposentadoria, sem devoluções de valores e que é conhecido como desaposentadoria. O STJ aprovou esta decisão com 7 votos a favor e nenhum contra. Eu fiz este vídeo porque se pode dizer que é o complemento, pelo menos por enquanto, do vídeo que eu postei anteriormente. E também, para comentar, esta boa notícia que traduz que a justiça é que deve falar mais alto. Ela é que tem que julgar e decidir o que é certo ou errado, o que está dentro da lei ou fora da lei. Então, o que esta instituição decidir não se discute, se cumpre, porque não teria sentido o significado destas três letrinhas, STJ, Superior Tribunal de Justiça, quero dizer e tenho certeza de que esta decisão não é nenhuma represália ao governo federal, nem tampouco ao Congresso Nacional. porque o STJ, assim, o fizesse, estaria violando o seu regimento e as suas atribuições de julgar fatos com imparcialidade e dentro dos padrões exigidos por nossas leis. Agora, o que vai incomodar o governo e os seus aliados? Isto vai, porque incomodou e está incomodando o julgamento do mensalão. Vamos ver agora a atitude que o governo e os seus aliados lá do Congresso vão tomar. Será que vão colher assinaturas para barrar também a decisão do STJ? Vamos ficar de olho, porque o projeto está pronto para ser votado no Senado. Vamos acompanhar a votação e usar a nossa lista, a lista que eu mencionei no vídeo anterior, que é para anotar os nomes daqueles parlamentares que estão contra nós, os aposentados. Se a votação for secreta, não tem problema. Nós vamos descobrir os carrascos de aposentados e trabalhadores. Antes de terminar, eu quero parabenizar aos ministros do STJ por fazer justiça aos aposentados do INSS, do Regime Geral da Previdência Social. Tenho certeza que o povo brasileiro está comungando comigo neste momento, porque nós só queremos justiça, segurança, educação, os nossos direitos de volta, saúde e tudo que a Constituição nos assegura. Obrigado e até o próximo vídeo.